MAMANDO PARA MIA GINJA QUE KUTULE KABABLE MAMANDO PARA KAMARA DE BABENA KIKKO BOIZA A CHEVA MAMANDO PARA MIA EM JUJA QUE KUTULE KABABLE ABA MADO PARA KAMARA DE BABENA KIKKO BOIZA A CHEVA MAMANDO PARA MIA EM MEIO QUE O CANSO PARA MIA COM A MIA GUITAR DE BELA Ajudando a uma luta por aqui, a uma espécie de cara, e também a uma espécie de cara. Mãe, você está ouvindo as vezes? Você está ficando assim? Não vai ficar mais com certeza! Tudo bem na família? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá? Jean Paul Keleu viu isso. Isso é aquilo. Ele era uma política polivalente internacional. Nós temos uma grande família na Beligia que eles estão em perto de todos os outros. Os professores estão em casa. Jean Paul Keleu Levy. Eu não conheço, não, não... Eu não conheço, não, não. Eu conheço que a gente vai lá. Nós estamos aqui uma das associações de gênero para o bebê. É muito simples, para todos os nossos amigos. É só para a gente que tem aqui. É isso aí? Não, não, não. Não, não, não. É isso aí? Você vai falar? Sim, eu vou falar. Se que... Jean-Paul Lezy, que é isso? É um jogador internacional, polivalente. É isso aí. É isso aí?